Oi gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop. E hoje a gente vai reagir ao novo clipe do Coldplay em parceria com a Selena Gomez da faixa Let Somebody Go. Eu já tinha reagido a essa faixa aqui quando ela saiu, quando ela foi lançada antes do CD do Coldplay sair. E sendo bem honesto, eu não gostei muito, achei um pouco parado demais, vocês me lincharam aqui por causa disso. Então assim, eu estou na espera de que este clipe, este lançamento, melhore a minha opinião sobre a faixa. Isso acontece com frequência, quando se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu costumo mudar um pouco a minha opinião sobre as músicas quando eu assisto o clipe delas. Esse clipe foi dirigido pelo Dave Myers, que já trabalhou com o Coldplay anteriormente no clipe de My Universe, a parceria deles com o BTS. Mas ele também já trabalhou com outros grandes artistas como Ariana Grande, Harry Styles e Taylor Swift, dentre muitos outros. E pelo que eu pude ver ali num preview que eles já divulgaram, o clipe vai apostar nessa atmosfera bem melancólica, num tom preto e branco. Essa coisa de brincar com a gravidade que o Dave Myers costuma trazer nos clipes dele, acho que vai estar lindo. Assim, eu não tenho dúvidas que vai estar lindo. Então por isso estou ansioso. Mas antes da gente começar, queria deixar aquele recadinho básico de sempre, caso você goste desse vídeo e do conteúdo que eu produzo aqui para o canal. Não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e me seguir lá nas outras redes sociais, é arroba.compop no Instagram e no Twitter. Agora chega de enrolação e bora para esse react? Então, vem comigo! Então, bora lá! Essa foto aqui, esse estilo já tinha sido divulgado. Eu achei maravilhoso, a fotografia deve estar maravilhosa. Você vê como dá um destaque para eles a iluminação dessa cena, porque você vê que a cara, o rosto da Selena está super em destaque no plano. É preto e branco, então acho que dá bastante trabalho para você dar destaque para uma coisa. Então eu já estou querendo dizer aqui que eu estou amando essa fotografia. E ai, Selena! Chora não, Selena! Como eu disse, eu imaginei que ele fosse trabalhar e fazer umas brincadeiras com a gravidade, que é uma coisa que ele utiliza bastante nos clipes dele. Então a gente já está vendo aí que vai ser um clipe de se deixar tonto, entendeu? Não, não, não. Gente, olha essa fotografia. Você vê que está sendo utilizado bastante green screen, né? Bastante chroma key, mas ao mesmo tempo a nitidez dos rostos, da fotografia, a luz, o jeito que ele está trabalhando a luz está dando muito, muito destaque para os dois no clipe. Estou achando muito, muito bom. Estou achando muito, muito bom. Estou achando muito, muito bom. Gente, olha que coisa maravilhosa. Como é o poder da tela verde, né? Porque, tipo, parece, claro que é uma coisa surreal, né? Mas, tipo, parece incrível, entendeu? Eu acho que você está tão dentro da atmosfera do clipe que parece incrível. Está muito legal, muito, muito, muito lindo. Tipo, eu imagino como foi para gravar isso. Que loucura, né? Deve ter sido engraçado, no mínimo. E dificílimo, né? Mas está maravilhoso. Estou chocado. Estou achando muito, muito, muito bom. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Engraçado como você nota o detalhe que ele deu para as sombras, como eu tinha dito antes. Por ser um clipe preto e branco, você dá certo trabalho você destacar as coisas, né? É diferente quando você tem uma coisa colorida. Você pode utilizar as cores para destacar. Então, aqui ele teve que abusar bastante da luz, né? Para destacar as coisas. Da nitidez. Eu achei lindíssimo. Tipo, toda a fotografia, toda a simetria que ele utilizou nas coisas, né? Eu acho que é uma música muito bonita. Sim, mudou a minha opinião. Continuo achando a melhor música do mundo. Mas é uma música muito bonita. E quando você vê o clipe que tem essa coisa do let somebody go, né? Tipo, de deixar uma pessoa aí. Tipo, você vê que tem um significado poderoso. Que o clipe conseguiu trazer, né? Tipo, por mais ali que você queira se agarrar nos sentimentos. Queira se agarrar naquele momento. Nada é para sempre. Você tem que deixar as coisas irem. Pelo menos eu entendi dessa forma, tá? Essa foi a minha compreensão sobre a letra, sobre o clipe. Eu acho que isso deu o detalhezinho ali que faltava para eu gostar mais ainda dessa música. Mas ainda não, né? No caso, gostar da música. Que é o que eu não tinha conseguido me conectar muito no react dela. Mas agora aqui no clipe eu achei lindíssimo, belíssimo. Estou muito ansioso para a Selena voltar com clipes dela, entendeu? Novos clipes dela, um novo álbum, um novo EP que seja. Eu amo demais a Selena. Inclusive, se você quiser conferir mais conteúdos dela aqui no canal, eu vou deixar destacado alguns vídeos aqui. Uma playlist, inclusive, de vídeos que eu falo sobre a Selena aqui no canal. E não se esquece de deixar um like nesse vídeo caso você tenha gostado. Comenta aí o que você achou desse clipe. E me segue lá nas outras redes sociais, é o Robopão com Pop no Instagram e no Twitter. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.